Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te falar de algo que 99% dos eletricistas já fizeram, inclusive eu já cometi esse erro. Isso é muito comum e nós vamos conversar sobre isso pra gente eliminar isso de vez da nossa vida. Quem aqui nunca foi fazer um orçamento e fez, cometeu algum tipo de erro? Ou alguns até já fizeram tudo errado, né? Com o passar do tempo a gente vai aprendendo, vai melhorando. Mas o erro muito, muito comum é quando nós vamos fazer um orçamento e não nos atentamos a todos os detalhes. Então quando você vai fazer um orçamento, preste atenção em todos os detalhes. E é esses detalhes que eu quero falar pra você. Como assim prestar atenção nesses detalhes? Eu quero mostrar pra você aqui alguns deles, dos mais comuns, que os eletricistas esquecem e acaba muitas vezes trazendo prejuízo, dificultando o trabalho, porque não se atentou a esse detalhe no momento de orçar. Então pode ser que aconteça de gastar mais material, pode ser que aconteça de sobrar muito material, e isso também é um problema. E pode também acontecer de aumentar muito a mão de obra, ou então inviabilizar aquele serviço. Então você tem que prestar muita atenção, porque na hora de fazer o orçamento, é o momento de você olhar todos os detalhes, de você ver exatamente tudo o que você precisa. Porque depois de você passar o valor, depois de você começar o serviço, aí fica tudo muito mais complicado. Então eu quero te passar aqui algumas dicas pra você fazer o orçamento da maneira correta. Então por exemplo, você precisa fazer um orçamento de uma distribuição. Então você tem lá a planta da casa, aqui a casa inteira. E você tem o quadro de distribuição aqui. Então tá nesse ponto o quadro de distribuição. E você, essa é uma casa com uma distribuição monofásica, e você quer passar pra um bifásico. Então o que você precisa ver primeiro? Não adianta só ver se o padrão de entrada de energia, ele consegue atender, se precisa mudar o padrão. Você vai mudar o padrão? Tudo bem, mas você precisa ver se esse quadro vai atender. Se você consegue colocar um bifásico ali, quantos circuitos a mais vão entrar? Então muitas vezes a pessoa vai, analisa aqui, conta a quantidade de pontos que tem na casa, e vai contando. Ah, aqui ó, tem 50 pontos, eu vou te cobrar tanto porque eu cobro tanto por pontos. Ou então ela faz um orçamento mais ou menos, do tempo que ela vai demorar pra executar esse serviço, e passa o valor. Só que ela não prestou atenção nos detalhes que são muito importantes. Por exemplo, a primeira coisa é abrir esse quadro de distribuição, pra ver quantos eletrodutos estão entrando nesse quadro, qual é o eletroduto, se é de meia, se é de três quartos, se é uma polegada, se é uma e um quarto, uma e meia, duas, quantos estão entrando, quantos estão saindo. Por exemplo, se é um monofásico, provavelmente tá entrando dois ou três cabos, se tiver aterramento. Então, você vai conseguir passar esse terceiro cabo pra outra fase, que normalmente vai ser pelo menos 10 milímetros, então você precisa ver, de repente esse eletroduto já tá cheio demais, você não vai conseguir passar. Então você já tem que analisar, peraí, se eu não conseguir passar, eu vou ter que ver uma maneira de trocar esse eletroduto aqui. E pra eu trocar esse eletroduto, eu vou ter que tirar todo esse cabo, até o padrão de entrada de energia, trocar esse eletroduto e passar tudo de novo. Olha como muda o orçamento. Não é só fazer a distribuição, você tem que ver isso aqui também. E os eletrodutos das saídas, será que eles vão atender aos novos circuitos? Porque se a pessoa tá passando de um monofásico pra um bifásico, a probabilidade de tá aumentando a quantidade de circuitos é grande. Então você tem que abrir o quadro de distribuição pra você ter certeza se você vai conseguir executar esse serviço. E isso é no momento do orçamento. Não adianta você passar o valor, depois você abrir o quadro e falar Não, mas espera aí, na verdade apareceu um problema. Isso você já tinha que ter previsto antes. Existem coisas que é impossível você saber. Às vezes o eletroduto aparentemente passa, é um eletroduto de uma polegada e só tem dois ou três cabos. Então, em tese, passa mais um cabo. Mas de repente, esse eletroduto tá amassado em algum ponto e você não tem como saber. Isso é uma outra situação. Agora, você precisa abrir o quadro e olhar todas as situações, você precisa olhar. Então, presta atenção nesse detalhe. Um outro exemplo que pode acontecer. Você precisa... Vamos imaginar agora, isso aqui não é mais a casa, tá? Isso aqui agora é o terreno. Vamos mudar aqui, ó. A casa é aqui, ó. Essa aqui é a casa. Então, aqui é o terreno. Agora, o que acontece? Eu já tenho um padrão de entrada de energia exatamente aqui, ó. Eu já tenho um padrão aqui. Agora, o cliente quer que eu troque esse padrão. Por algum motivo, ele quer que troque ou ficou muito velho, ou quer que mude pra bifásico. Vamos imaginar que é um bifásico e você vai mudar pra trifásico. Então, o padrão de entrada antigo é aqui. O que você vai fazer? Você tem várias opções. Talvez você possa fazer ele aqui. Talvez você possa fazer ele aqui. Talvez você possa fazer onde você quiser. Só que vamos analisar um detalhe. Vamos pensar primeiro na parte do padrão. Da sua concessionária aí. Posso fazer o padrão aqui? Cada concessionária tem as normas específicas. Você vai ver se pode ou não. Ah, eu posso fazer aqui. Ok. Quais são as minhas outras opções? Ah, eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui, ou eu posso fazer aqui também. Qualquer lugar eu posso fazer. A norma da concessionária me permite fazer em qualquer local. Então, eu te pergunto, qual o local mais fácil de fazer? Ah, não. Pra mim, tanto faz. Eu vou fazer aqui pra ficar diferente. Tá, mas vamos pensar agora. Você vai e faz o padrão. Aqui é que tá o detalhe. Você tem que olhar tudo. Qual que é o segredo? Entra dentro do orçamento. Você vai fazer um serviço? Você imagina você executando. Esse é o segredo. Imagina você executando parte a parte. O que você vai ter que fazer? Bom, primeiro eu vou ter que montar o padrão. Tá bom. Então, antes de você montar o padrão, quando você tá fazendo o orçamento, já analisa. Tá. Eu vou montar o padrão, coloco aqui, faço lá. Tá. Padrão pronto. Depois, o que eu tenho que fazer? Não adianta um padrão ligado se não tiver energia dentro da casa. Então, olha só. Vou aqui, monto o padrão aqui. Ok. Tá bonito. Funcionando direitinho. A concessionária ligou. Tá top. E agora, como é que eu vou fazer? Se o padrão antigo entrava aqui, ó, provavelmente os cabos estão entrando aqui. Ou subterrâneo, ou aéreo, de alguma maneira, eles estão entrando pra dentro da casa. E daqui, como é que você vai fazer? Você pensou nisso? Ah, não, na verdade, eu não sabia, eu não preciso... Você tem que prestar atenção. Então, como é que você vai fazer? Tava entrando aqui. Ou você vai ter que passar um cabo pendurado aqui, pra alimentar essa casa, e vai entrar por um outro lado que não tava entrando, já envolve mais serviço. Ou você vai ter que quebrar toda a calçada pra chegar até aqui, aonde já tem entrada subterrânea. Ou então você quebra toda a calçada pra entrar aqui dentro da casa por onde? Sendo que já tá toda pronta a casa. Você vai quebrar a casa toda até chegar ao quadro de distribuição? Olha só como um erro, aparentemente pequeno, simples, de programação, pode trazer um prejuízo muito grande. Então, é esses detalhes que eu quero que você entenda. Então, você pode fazer aqui, até pode, mas não é vantagem nenhuma pra você. Olha só o tanto de serviço a mais. Então, onde que é mais vantagem você fazer? Faz exatamente aqui, ó. Se você pode, pela concessionária, fazer, é muito melhor pra você fazer aqui. Porque já tá do ladinho aqui, ó. Já tá do ladinho. O que que você vai fazer? Só liga. Por exemplo, aqui tem uma caixa de passagem, aonde alimenta lá dentro. Você vai ligar desse padrão, nessa caixa de passagem, e daqui vai pra dentro da casa. Se o eletroduto, como eu falei, né, na parte anterior. Se o eletroduto atende, você consegue passar o cabo. Pronto, tá resolvido o problema. Olha o que que você evita de fazer, ó. Olha o quanto de problema aqui. Já vai envolver outros profissionais e vai te dar muito mais trabalho. Então, são esses detalhes que você precisa prestar atenção. Nesse caso que eu te falei. Eu te falei que era um bifásico e você tem que passar pra trifásico. Outro detalhe que você tem que pensar. Avisar o cliente que a parte do padrão é só isso aqui, ó. Então, ele tinha duas fases, mais o neutro. Agora ele vai ter três fases, mais o neutro. Só que a distribuição da casa dele é pra duas fases. Como é que vai fazer com a outra? Deixar sobrando? Ele quer que refaça a distribuição da casa? Ou ele quer, nesse primeiro momento, só montar o padrão? Isso você tem que ver com o cliente. Às vezes o cliente não entende. Ele pensa que só de você montar o padrão, você vai na casa dele e distribui tudo de novo e vai ficar lindo. Então, explica detalhadamente pro cliente pra você não ter esse problema. Então, qual que é o segredo? Então, entra dentro do orçamento, entra dentro do serviço, como se você estivesse se executando. Vai pensando nos mínimos detalhes pra você evitar todos esses problemas. Agora, eu gostaria que você me contasse aí se você já fez um orçamento desse aí, que você não fez a previsão direitinho, que você fez umas besteiras aí. Eu já cometi alguns erros parecidos com esses que eu dei exemplo, mas me conta aí o que você já aprontou aí ao fazer um orçamento de maneira errada, depois mudou, você não prestou atenção em alguma coisa. Me conta aí nos orçamentos. Me conta aí nos comentários. Eu tô doido já. E aí também dá o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu vou mandar abraço também. Então, deixa eu mandar mais alguns abraços aqui pra inscritos do canal. Então, eu vou mandar um abraço pro Rondinelli. Tá aqui, ó. Oi, professor Leônidas. Manda um abraço pra mim aqui também. Me chamo Rondinelli e moro em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Valeu. Rondinelli, um abraço pra você. E mais um aqui, ó. Manda um abraço pra mim, Fabrício de Goiânia. Abraços. Fabrício, um abraço. Fabrício Borges. Deve ser meio parente ainda. Fabrício Borges, um abraço aí. Você que tá lá em Goiânia. Pessoal, não esquece do seu joinha aí. Compartilha também esse vídeo pra me ajudar. Um abraço e até o próximo.